Agora entrou ao vivo, agora entrou ao vivo. Vitor, tudo bom querido? Tudo bom, estamos aqui na Universal Auto Car, aqui da Kennedy, loja novinha, que inaugura, tem um mês aí praticamente, né? Não, fez um mês já? Um mês já. Fez um mês já, né? Gente, são mais de 70 carros no estoque, vocês não estão entendendo. Você vai encontrar carros de todas as marcas, vários modelos, zero quilômetro também, qualquer marca. Qualquer marca, sem problema nenhum. E assim, Vitor, eu quero fazer o seguinte, mostrar para as pessoas um pouco dos carros. Aqui tem a SX, está lindo esse carro, hein? Bonitona. O que mais? Com o MSI. Com o MSI. 2018. Aqui, qual que é esse carro aqui? É a Duster. Uma Duster. Olha que bacana. Tem até um C3 aqui, é o Picasso. C3 lindo, hein? Único dono. Beleza. Do lado de cá tem aqui, ó, Aircross, está bem bacana. Gente, o estoque é bem bacana, bem variado. Que carro que é esse aqui? Uma Eco, é? É o Micro Sport 1.6 SE. Boa demais. Automática linda, maravilha. Linda, linda, linda. Eu quero mostrar que aqui você encontra carros de todas as marcas, vários dos modelos. Mas, afinal de contas, são mais de 70 carros no estoque, né? Sim, com certeza. Olha isso aqui, hein? O Civic. Civic LXR. Tem Logan. Tem HB20. Tem carro para todo mundo, para todos os gostos e bolsos. Agora eu vou voltar para nós a câmera. Até porque, como a gente falou ali no início do vídeo, a loja tem um mês aí que inaugurou. E na inauguração, muita gente veio prestigiar. Inclusive, muita gente veio aqui no coquetel bacana. E nesse coquetel, todo mundo que participou, teve aqui a gentileza, vamos dizer assim, um carinho. Um mimo da Universo Autocar, onde as pessoas puderam preencher um cupom. E hoje, essas pessoas vão estar concorrendo ao sorteio do smartphone. Isso, hoje vão concorrer ao smartphone. Hoje é dia do sorteio. E a gente vai fazer esse sorteio ao vivo, tá? Porque assim, para mostrar mais transparência do que isso, é impossível. É impossível. Então assim, ao vivo. Olha o smartphone aí. O Ronaldo vai participar. Ronaldo, eu quero te mostrar. Vai. Ele falou assim, deve, eu não posso, porque o meu cachê é muito alto. Mas é rapidinho. É rápido. Ronaldo, tá aqui, ó. Tá aqui. O smartphone zerado na caixa. Lacradinho. Quem vai fazer o sorteio é o Alex. Alex, please forgive me. Please don't go. Fala pra caramba em inglês, hein. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Me diz o seguinte, tem uma urna ali. Tem cupom pra caramba aí. E boa sorte para você que veio aqui prestigiar a Universo Autocar. Olha aí, Alex. Chacoalha. Chacoalhada aí, Alex. Chacoalhada boa aí, Alex. Ó, ó. Tá aqui, ó. Vai ver com o Alex. Tá nele direto aqui, hein. Boa sorte pra você que depositou seu cupom. Quem sabe será avogado de presente esse smartphone presente da Universo Autocar. Vamos lá, Alex. Boa, 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 boa. Vai lá, vai lá. Ó, ó. Tá aqui, ó. Tá ao vivo. Bom, vai lá. Boa, boa, boa. Vou mostrar aqui. Olha só a suspensão. Atenção. Quem é, quem é? Não dá leitura aqui, mas conta pra nós. Conta lá. Esconde não. Conta lá, mano. Adriana dos Santos de Moraes Soares. Soares. É isso daí. Alguém conhece? Olha, Adriana. Tá na rua Américo 339. Parabéns, Adriana. Tem seu telefone aqui. Vai entrar em contato. A gente vai estar entrando em contato com você logo. Hoje a vida, hein, ó. Ó, ó. Tem um smartphone. Zerado na caixa. Parabéns, Adriana. Veio e aproveitou a festa. Parabéns. Com certeza. Ele tá levando o smartphone aí. Show de bola, hein. Ó, e é o seguinte, hein. Leva o smartphone, aproveita pra retirar e já sai de carro novo também. Já faz um bom negócio. Já compra o carro aqui. Muito bem. Bom, a Universo Auto Car aqui em Santos. Em Santos? Por que eu falei em Santos? Estamos em Praia Grande o tempo todo. Na Praia Grande, essa loja nova que tem um mês que inaugurou, fica aqui na Kennedy 619. Telefone qual que é aqui pra entrar em contato? 3491-2442. Se eu quiser falar pelo WhatsApp. Tem o WhatsApp também, né? Tem, tem. Qual que é o WhatsApp? 7422-7188. Decorei. Decorei. É uma alegreira. É uma alegreira. Ó, eu vou fazer o seguinte, a gente mostrou tudo. Posta aí essa live, compartilha com todo mundo e mostra a grande... Adriana. Parabéns pra Adriana. O cupom tá aqui, o pessoal da Universo Auto Car vai entrar em contato com você. E eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar ao vivo daqui a pouco, lá do Auto Shopping, da loja da Universo, que eu vou falar com o Guilherme lá. Tem muita opção de carro lá, né? Tem, lá tem mais de 50. São mais de 50. Olha, no total são mais de 70 carros. Eu duvido que você não encontre o seu carro e essa equipe aqui não perde negócio não. Eles vão fazer o melhor pra que você saia de carro novo. Seja ele semi-novo ou zero quilômetro. Isso aí. Então, bora pro Auto Shopping. Bora lá. Universo Auto Car, parabéns. Parabéns. Valeu. Valeu, gente. Valeu, valeu.